Escândalo... Ah, isso aqui me mandaram, ó. Escândalo no mundo game. Vamos fazer a reaction desse gordão aqui, peludo? Bora fazer a reaction? Gordão da Ucrânia? Vamos lá. Por que que ele bota o nome dele? É Peter Kirzakov? Não entendo essa porra. Cara de brasileiro, todo marrom, com sua barba branca aí, que ia meter que é o quê? Croata? Todo canal tem um nome diferente, né? Pois é, só o meu canal que não tem, cara. E a minha propaganda vai ficar em cima dele, ó. Vai tampar a barba dele, o que é melhor pra quem vai assistir, né? Essa barba aí tão ofensiva. Eu sempre tenho vontade, assim, de tipo assim, quando eu vejo uma pessoa com a barba ou com o cabelo muito escroto, eu tenho vontade de cortar, de pegar, assim, passar a máquina e... Não, vai ficar melhor, cara. Será que isso pode dar algum problema judicial? Tipo, agressão... Não, a do Lula não me incomoda. A do Lula não me incomoda, não. Mas essa barba aqui, esse aqui é escroto, cara. Desculpa, mas, porra, barba branca parece um Fat Jesus. Parece uma Fat Jesus croata. Vamos lá. Da última controvérsia que tá rolando aí nos fóruns da internet... Ah, Switch Baby é uma empresa que surgiu no Canadá que, tipo assim, você vai fazer um jogo... Ah, eu quero fazer um jogo de terror. E eu não sei como lacrar num jogo de terror. Aí você contrata essa empresa aí, Switch Baby Inc. Aí você chega assim, ó. Tem esse jogo de terror aqui que tem um policial e ele tem que salvar uma menina. Aí os caras falam assim, ó. O que vocês acham de, em vez de botar um policial, botar uma mulher trans que investiga uma seita religiosa que não deixa as crianças mudarem de sexo na Idade Média? Aí, hum, eles vão dando a ideia, entendeu? Aí eles vão trazendo toda a diversidade para... A empresa serve pra essa porra. E ela tá trabalhando em todos os jogos. Tipo assim, no... Spider-Man, essa empresa trabalhou. Aí eles fizeram assim, pô, o que vocês acham de botar a Mary Jane pra enfiar a porrada no Homem-Aranha? Aí os caras, é, acho que vai ficar bom mesmo. O que vocês acham de botar umas... Muita mulher, assim, pro Peter bater e tal? Porque tem... Ele só enfrenta a mulher. O cara, ele dá porrada em mulher o jogo inteiro, o Peter Parker. E tipo assim, vocês sabem que mulher não tem mais vez. Pra galera de esquerda, hoje em dia, Switch, Baby, Ink, mulher tem que apanhar mesmo. Só o que vale é gay e trans. Mulher, filho? Mulher, tu bota pra lutar com trans no ringue pra ver se o trans arranca a cabeça da mulher. É assim que eles estão tratando. Então, por isso que tem muita mulher pro Peter Parker bater no jogo. Também no Alan Wake 2, eles trabalharam. Aí os caras, pô, fizeram toda a parada. Aí os caras pensaram assim, Pô, o que vocês acham de mudar a cor da... É Sarah, né, o nome da mulher? Eu acho que ela, pô, mas ela apareceu no jogo lá em 2008, no Quantum Break. Já muda a cor, ninguém vai lembrar não, pô. Aí mudaram a cor dela. Então eles vão trabalhando assim. É uma empresa que você contrata quando você não sabe lacrar. É Saga, né? Saga Anderson. Você contrata quando você não sabe lacrar. Eles lacram pra você. É pica essa empresa. Vamos lá. Gamergate voltou. Gamergate agora sobre a Switch Baby. Que é uma consultoria canadense para fazer jogos lacradores. Tamo junto, cara. Vamos entender essa história toda porque o pessoal tá revoltadíssimo na internet. Um lado cancelando o outro. Uma coisa maluca, né? Um lado acusando o outro de agressão e não sei o que lá. Sendo que é o que eu falo pra vocês. Eu não sei se essas ameaças todas são verdadeiras. Jorge, ameaças. Vamos entender o que tá acontecendo aqui no tal do Sweet Baby Ink Detected. Essa notícia foi sugerida por A Toga do Dino é uma Cortina. Assiste Psycho Pass para o Tomate na Mão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visiolibertaria.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta... É libertário esse cara? É libertário esse maluco? Libertário é pica, né? É anarco? Anarco libertário? O conteúdo, por favor, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Bom, eu vou contar a controvérsia atual porque todo mundo conhece a Gamergate já, né? Isso é uma coisa meio velha e coisa e tal, mas no final eu explico o que é o Gamergate. Não sei o que é Gamergate não, cara. Isso é uma vergonha pra mim como gamer e criador de conteúdo gamer? Eu não conheço a Gamergate. What the hell is Gamergate? É vergonhoso pra mim? Ancapsu é mais gamer do que eu, né? Que foi um escândalo. Algumas coisas similares a isso daqui que aconteceu lá atrás e que, embora eu não concorde centralmente com nenhum dos dois lados, eu acho que os lados têm o direito de discutir essa questão aqui, né? Questão. Bom, o que que acontece? O que que é Sweet Baby? É essa empresa aqui, ó. Sweet Baby Inc. Olha a empresa. É uma empresa fundada em 2018 e a ideia é servir como consultoria para você fazer o seu game de forma woke, de forma inclusiva, com pessoas de vários tipos, né? Anão, lésbico, não sei o que lá, com barba. Igual a Ubisoft, filho. Esses caras estão dentro da Ubisoft. Tá lá, tem um judeu, um muçulmano, um árabe, um japonês, um índio, um anão. Tem uma porra. É cada um, tipo assim. Na Ubisoft, dentro de um departamento, não podem ter pessoas iguais. Iguais que eu digo, assim, dois brasileiros, não pode. Pode até ter duas pessoas que falam o mesmo idioma. Tipo assim, um brasileiro e um angolano. Isso aí eles até aceitam. Mas não pode ser os dois da mesma cor. Não pode. A Ubisoft é assim, cara. Tem judeu muçulmano. Tem uma parada doida lá. Por isso que os jogos deles é uma foda hoje em dia. Que os caras ficam com medo de falar qualquer coisa para não ofender o outro. Aí os jogos saem tudo. Na Bethesda também tem essa porra? Vamos lá. Dois trans pode só se for um trans homem e um trans mulher. Vamos lá. E olho verde, não sei o que. Enfim, você tem que ter personagens de todos os tipos no seu game. Para não ficar um game racista e coisa e tal. Machista e etc. Então, aqui. O objetivo deles é fazer jogos que sejam mais engajadores. Que gerem mais engajamento. Mais divertido. Com mais significado. E mais inclusivo para todos e coisa e tal. Eu não vejo nada de errado nisso. Eu acho inclusão uma coisa bacana. O que eu falo para vocês. E que eu acho que é grande parte dessa questão que eles estão criticando aqui. É justamente que esse tipo de coisa. Esse aí que é o anarco capitalista de vocês. A anarco lacrista. Não pode ser o único objetivo do jogo. O jogo tem que ser um bom jogo. Se você fizer um bom jogo. Não importa o que você está usando. Se é diverso. Não importa sim. Lógico que importa. Lógico que importa. Eu acho que tem alguns jogos que eles colocam os personagens para fazer. E eu nem acho que seja por causa de inclusão. Por exemplo. No Final Fantasy VI. Tem aquele Dion. Ele é gay. Ele não é viado. Ele é gay. Que é muito diferente. E ele é um personagem foda para caramba. Um personagem maneiro. Agora quando eu boto aqueles personagens de Xbox lá daqueles jogos de vampiro. É óbvio que tem diferença. Esse é o Ancapsu. E hoje vamos falar da lacração do mundo nos games. E como isso afeta a Ucrânia. Que está surrando a Rússia. Viva a Ucrânia e o livre mercado. Como isso só tem branco. Isso é meio... A questão é. Tem que ser um bom jogo. A inclusividade é uma coisa boa. É. Você pode considerar isso uma coisa boa. Num jogo também. Mas no meu ponto de vista. Não deveria ser o principal fator nisso daí. E aí o que está acontecendo. Já tem já há algum tempo. Pessoal desconfiado. Que boa parte da decadência. Da qualidade dos jogos. Lá na Steam. A Steam. Bom. Se você joga jogo. Você sabe o que é Steam. Mas para quem não sabe. Quem não joga joguinhos de computador. E coisa e tal. A Steam é uma plataforma. Em que você tem uma série de jogos. E você pode baixar o jogo. E pode executar no seu computador. E aí você compra pedaços do jogo. Enfim. Tem um monte de coisa ali. É um aplicativo que gerencia os jogos na sua máquina. Explicação merda. Já dá para ver que ele não domina o assunto. Pelo menos foi o que eu percebi. Sem querer criticar. Deu para saber que ele não joga nada. Usado por todo mundo que joga no computador. Então na Steam. O pessoal criou esse grupo aqui. Sweet Baby Ink Detect. Já tinha o pessoal conversando. Que muitos dos jogos tinham ficado ruins. Sequências de jogos principalmente. Muito bom. Muito bom. Eu vou começar a boicotar também cara. Não vou mais jogar. Não vou mais comprar. O Horizon é um jogo que eu não jogo mais. Horizon eu não jogo mais. Ainda mais que o legão da Lost morreu mesmo. Não jogo mais. Porque entrou um monte de personagens woke. Mudaram a história. Mexeram na coisa toda. Incluíram personagem lésbica. E coisa e tal. E não sei o que lá. E de novo. Eu não acho que tenha nada de errado. Com essas coisas em si. O problema. O porra. Ele tá com medinho é. Pito Dancaps. O porra. Ele tá com medinho cara. Pô. Os caras estão destruindo o jogo todo. Caraca. No. O Baldurão. Caraca. O Baldurão. Criador da cidade de Baldurão. Porra. Teve um caso com o Devorador de Mente. Ah não. Ele era o Devorador de Mente Gay. Ele teve um caso com o Dragão. O Baldurão. Que é o Devorador de Mente Gay. Teve um caso com o Dragão. E tentou dar em cima do meu lagarto. De madrugada. Sorte que eu não tava armado. Que eu falo. A minha resposta pra ele foi assim. Filho. Sorte que eu não tô armado. Senão ia rasgar tua cabeça. No game pode eu acho né. É. Não tava com o meu machado. É um lagarto de merda cara. Não é uma pessoa. Não é. É um game. É um lagarto. O game. O cara ficava dando em cima de mim. Porra. Um lagarto cheio de tentáculo. Aí só tava me testando. Porque tu aceitou né Henry. Ah. Sei. Tu aceitou né. Pegou o lagarto né. Baldurão. Eu não acreditei nesse lagarto cara. Eu não acreditei. Tem um vídeo aí. Tem um vídeo. Eu até fiz o corte dessa. É quando a. Essa. Esse. Essa inclusividade. Se torna todo o interesse da indústria. Tudo que eles querem é isso né. É tipo. A série do The Last of Us. Que só serviu. Pra fazer o episódio do Bill. Né. Nada importa naquela série. Só o Bill. Aí os cara fica. Aí os streamers. Os influencers. Os youtuber. Fica tudo postando no Twitter. Ai velho. Como eu tô chorando. Velho. Nossa. Esse episódio foi muito pesado. Tô chorando muito. Tira foto assim. Chorando. Aqui como eu tô chorando. Porra ó. Vou te falar hein cara. Vamos lá Capso. E o que que é essa página aqui. Essas pessoas que criticam esse tipo de coisa. Que criticam a forma de trabalho da Baby Inc. É que criaram um grupo chamado Sweet Baby. Desculpa. Sweet Baby Inc. Olha o Lucas. Ou seja. Os jogos que tiveram a mão da Baby Inc. Na elaboração deles né. E aí o que o cara fez aqui foi isso. Ele criou uma lista. Com um monte de jogos. E olha esses jogos aqui. Caraca. Tipo assim. Não precisa nem dessa lista aqui. Porque você já sabe quais são os jogos. Não precisa nem de lista. Você sabe. Esquadrão Suicida. Tem. Spider-Man. Tem. Assassin's Creed. Tem. Go Ragnarok. Tem. Todos esses jogos tem. A Sony então tem tudo. Pô. Por que que tá deborando esse Uncap? Será que ele é muito pesado? Então nessa lista. Foram feitos pela Baby Inc. Pela Sweet Baby Inc. Ou seja. São jogos que tem lacração. Isso daqui tem alguma coisa de errada? Ele não fala nada no final das contas aqui. Ele não diz nada sobre o que que é exatamente. Esse porquê que tem. É uma lista de jogos que ele não gosta. Por quê? Porque foram feitos pela Baby Inc. Isso daqui do ponto de vista libertário tá perfeitamente correto. É uma lista de boicote. E essa lista tá crescendo. Já é o maior grupo que tem aqui na Steam. Tá crescendo o tempo todo. Justamente como o pessoal. Eu vou seguir. Eu vou seguir. A lista também. E não vão ser mais comprados por esse jogador. Não vou comprar mais. E de novo. Não vou comprar. Não quero receber. E não aparece no meu canal. Tem jogadores que gostam desses jogos aqui. Não tem nada de errado. O jogo continua funcionando. O que é? Isso daqui é um caso típico de lista de boicote. Só que a dona da Baby Inc. Eu não compro nada. Ela colocou aqui. Justamente isso daqui. Ela apagou esse tweet. Aliás. Ela e várias outras pessoas. Simplesmente saíram do Twitter. Privaram a conta. Por conta da discussão. Então aqui. A Chris Kindred. É aparentemente a dona da Sweet Baby. E ela também estava na questão do Gamergate. Por isso que liga. Esse pessoal. É o mesmo pessoal. Do lado os gamers criticando essa coisa de oqueísmo. De lacração em jogo. E do outro lado esse grupo de ativistas. Que quer que tudo tenha oqueísmo. Tudo tenha lacração nos jogos e coisa e tal. Olha o Dr. Ho. Eu não vejo nada de problema nenhum aí. E os dois lados tem suas críticas ao que acham bom e ao que acham ruim. É lógico. Você criticar a diversidade. É uma coisa que não faz sentido. A população é realmente diversa. Nós somos pessoas de todos os tipos. Cara. Mais uma vez. Aproveitar que tem o Mario aqui. Eu sei que todo mundo já sabe. A Blizzard criou uma ferramenta. Que analisa se o jogo está inclusivo ou não. Se o teu game está inclusivo ou não. Eles criaram um programa. Que verifica todos os personagens. Toda a história. Para ver se o game é lacrante e inclusivo. Aí eles fizeram um teste com o Mario Bros. Que é um dos jogos mais famosos que existe. Então eles falaram assim. Vamos testar essa nossa ferramenta no Mario Bros. E o Mario Bros. Não passou na ferramenta de inclusividade da Blizzard. Ou seja. Se você tem uma ferramenta. Que vai avaliar se o jogo é inclusivo. Se ele é bom. E o Mario Bros. Não passa. Quer dizer que a tua ferramenta não funciona. Porque o Mario Bros. Está aí há 40 anos. Vendendo mais que água no deserto. E é um dos melhores jogos. Uma das melhores franquias já feitas. Até hoje. Se não for a melhor. Se dependesse da ferramenta da Blizzard. Não ia ter Mario Bros. Dá para acreditar nisso? Pois é. É essa galera aí. Que está hoje em dia trabalhando nas empresas. Ah. E aliás. Diga-se de passagem. O cara que iniciou esse processo todo. O cara que criou essa coisa aqui. É brasileiro. Tá. E aí o pessoal americano até está falando. Pô. Como é que você acusa o cara de ser racista. O cara é latino. Pô. É brasileiro também. Pô. Realmente. Não tem esse negócio. É mais Pete Dankapso. Não sei se ele sabe. Mas aqui está cheio de nazista. Negozando a Runodal. Eu cumpro aí. No YouTube. Não sei se ele está sabendo. O que o pessoal está criticando de fato. É a baixa qualidade dos jogos. É o fato de que os jogos foram feitos. Com o objetivo da lacração. E com isso ficaram com baixa qualidade. E aí eles não querem mais comprar. Jogos que tenham ligação com a coisa. Aí a mulher colocou aqui. O grupo de Steam. Esse curador do grupo. O cara que criou esse grupo aqui. Ah Pete Dankapso. O cara Cabrutus Rambo. E aqui ele está tentando resolver. Para não ser banido. Pô. Ele não sabe inglês não Pete Dankapso. Só sabe ucraniano. E coisa e tal. E aí ela pede para a comunidade dela. Para o grupo dela. Para banir o Steam Community. Para ir lá. E ela pediu a cabeça. Igual o Nando Moura. Pediu a cabeça lá da Runodal. Acabar com o grupo. Ou seja. O que ela está fazendo. É a mesma coisa. Pediu o banimento. Ele botou uma lista de coisas ali. Que ele não gosta dos jogos. Que ele desconsidera. Acha que são jogos que tem uma. É até FIFA tem. Joga homem com mulher. Uma história que ele não agrada. E aí ela pediu para todo mundo bloquear o cara. Não só o grupo dele. Como isso daqui. Reportar esse negócio. Repara que é muito diferente. O que o cara fez aqui. Ele só fez a lista. Se você quiser você bloqueia. Se você não quiser você não bloqueia. Ela não. Ela pediu para cancelar o cara. Esse pessoal. Isso no libertarianismo não pode. Eles acham que estão sendo agredidos. E não sei o que lá. E coisa e tal. Não. As pessoas discordam de você. Não querem mais comprar jogos do seu tipo. Se for mesmo uma minoria. Porque eles falam em determinado momento aqui. Não. Porque é uma minoria de pessoas. Que não sei o que lá. Aqui. No momento que ela fez essa crítica para a página. Havia 9 mil seguidores da página. No momento está agora com 88 mil seguidores. A página aqui. Sweet Baby Inc. Detected. Que é a lista do caramba. Caralho. Sei lá como é que pronuncia. O brasileiro que fez essa lista aqui. Mais uma parada que vai me passar. Já já vai me passar também. Então. Aí ela criticou esse negócio. O pessoal começou a ir lá para falar isso. Inclusive botaram uma nota da comunidade aqui. Ela estava dizendo que. Que ele pegou títulos aleatoriamente. Que ele não sabe quais títulos foram mexidos. Enviou. O Microsoft Edge. Ele ficava travando o navegador. Aí eu apaguei o Edge. Estalei o Chrome. Aí o Chrome está acontecendo isso aqui. É só eu baixar o chat da Twitch aqui. Que a porra funciona. Sweet Baby Inc. E aí a nota da comunidade aqui explica. Esses tweets todos já foram apagados. A nota da comunidade aqui explica. Que o curador usa o website da Sweet Baby Inc. Como sua fonte. Ou seja. Está aqui. Esse website agora já está. Não sei se ainda tem aqui. Aqui. Tem aqui os projetos. Aqui. Projetos que nós trabalhamos. Alan Wake 2. Sei lá o que. Sei lá o que. Gods of War. Então. Ou seja. Ele está usando isso daqui. Para dizer. Quais projetos que a Sweet Baby trabalhou. Bom. Está aqui. Está aqui a lista. Cara olha. E coisa e tal. O God of War. A Ragnarok. Cara. É inacreditável. O God of War. Jogo de amizadezinha. Dos filhos. Que fazem os pais ficarem amigos. Das empresas que trabalham com ele. Enfim. E aí está essa crítica toda. No final das contas. Repara. Ela pediu para o pessoal bloquear. E atacar o cara. E não sei o que lá. A protagonista do Alan Wake 2. E a lacrante. Cara. Tem um. No final do jogo. Ela lacra. Que ela fala assim. Não vou deixar um branco. Resolver o meu futuro. Uma porra dessa. Mas só ali mesmo. Enquanto que o cara. Ele só mostrou a lista dos jogos que ele há. Tem uma coisa estranha. Que esse pessoal está fazendo coisa errada. Apesar de que. Sabe como é que é a internet. Já começou as teorias da conspiração. O pessoal falando que não. Porque o símbolo de espiral. Indica pedofilia. E não sei o que lá. A gente não viaja. O problema aqui é muito simples. A pedofilia é assim. A maioria é a consultoria. Para fazer coisas woke. E o problema que o pessoal está criticando. É. Os jogos estão ficando com má qualidade. É direito. É direito de criticarem. Eu acho que esse tipo. Esse esforço todo. Para tornar a coisa woke. Deveria ser empregado. E melhorar a qualidade do jogo. Ao invés disso daqui. E enfim. E está de novo essa crítica. De um lado. A comunidade gamer. Sendo taxada de machista. Racista. Não sei o que lá. Eu não entendo. Acho um absurdo taxarem dessa forma. Porque como eu disse. O que eles estão criticando. É o fato dos jogos estarem ruins. Não é que eles não queiram diversidade. Não queiram pessoas. Anões. Pigmeus. E não sei o que lá. Com várias cores. E de cadeira de roda. No game. Não tem problema nenhum. Ter nada disso. Cabelo roxo. É justamente você. Eu sou uma nova pessoa. Me descobri trans. Eu tive muitos privilégios. Por nascer tão másculo e grande. Agora não. Todo mundo merece uma redenção. A Insogai Mona. E o que eles criticam. É essa empresa. No intuito de fazer a lacração. Acaba sacaneando o enredo do jogo. Fazendo um enredo ruim. Bom. Gamergate foi um caso que aconteceu. Há exatamente 10 anos atrás. Em 2014. E foi basicamente. Também gerou essas duas brigas. Não lembro isso disso. Aliás. São as mesmas pessoas. O pessoal colocou aqui. Investigaram a história. Essas pessoas que estão aqui. A Chris Krindan. Esse cara aqui. O Lego Boots. Que aparentemente trabalha também. Nossa mano. Esse bom da guerra do passado. É muito fascista mano. Aprendi muito com o meu garoto. Hoje eu sou o deus da esperança. Agora vou cortar o cabelo desse gigante mano. Na Switch Baby Inc. Coisa e tal. É todo mundo gente ligada também. A época do Gamergate. O que aconteceu no Gamergate? Teve um jogo. Meio merda. Um jogo meio simplesinho. Que de repente ganhou um monte de reviews. Muito bons. Na imprensa de jogos. O pessoal que fala de jogos. Dizendo que era um jogo fantástico. E não sei o que lá. Não sei o que lá. E era desenvolvido por uma desenvolvedora. Uma mulher e coisa e tal. Com uma equipe dela lá. E aí o namorado dela. Quando separou dela. Falou que ela só recebeu essas críticas positivas todas. Porque ela trepou com os jornalistas todos de Gamer. Eu não sei se isso é verdade. Isso é mentira. Pode ter acontecido. Pode. Aqui no Brasil não ia acontecer essa porra. Porque o jornalista Gamer não come ninguém. Não seria a primeira vez que isso acontece. De alguém dar para o jornalista. Para ganhar um review favorável no jornal. Enfim. Só que isso gerou uma discussão. Por quê? Porque disseram que o jogo estava sendo criticado. Só por ter sido feito por uma mulher. E não. Não era isso. O pessoal estava criticando a promiscuidade. Entre a desenvolvedora do jogo. Que era a mulher. E a imprensa. Ou seja. É lógico. Você pode imaginar. Como em qualquer discussão na internet. Rolou um monte de xingamento machista. Você pode imaginar essa coisa. O Peter Turguniev enviou. Esse vídeo foi sugerido por líder da União dos Comedores de Gigantas. E velho vagabundo louco balta. De fato. Mas daí é dizer que a causa em si era machista. Que as pessoas. Os gamers. Não gostam de jogos desenvolvidos por mulher. Não. O problema não foi esse. Poderia ser corrupção também. Um desenvolvedor homem que deu dinheiro para a imprensa. Seria igualmente errado. Para ter uma coisa favorável. Seria igualmente errado. O fato da mulher ser mulher ajudou com alguns xingamentos e coisa e tal. É verdade. Mas o grosso do problema é outro. E aí o Gamergate cresceu. Teve artista entrando no meio. Todo mundo xingando os jogadores. Que jogador é todo machista. Bolsonarista e não sei o que é lá. Gente do mal e não sei o que é lá. Não, caramba. Ou presta atenção no que os caras estão falando. O que eles estavam criticando na época do Gamergate. É que você não pode ter essa mistura entre desenvolvedores e jornalistas. Porque isso é um absurdo realmente. E da mesma forma que eles estão criticando aqui. Não é que, ah não, o pessoal está fazendo. Eles são contra a inclusividade. Eles querem um supremacismo branco. Não, não é isso. O que eles estão dizendo é que os jogos estão uma bosta. Esses jogos que foram feitos pela Sweet Baby são uma bosta. Enfim, está a discussão de novo aí. Está um monte de gente querendo cancelar um monte de gente. Todo mundo chamando os jogadores de machos tóxicos. E não sei o que é lá. E coisa e tal. Eu não sei não. É o que eu falo para vocês. O livre mercado. Os dois lados tem... Olha só. Os dois lados tem o direito de criticar. A Sweet Baby tem o direito de fazer os jogos lacradores dela? Ué, tem. Porra, não. Mas aí é foda. Tipo assim, a Sweet Baby. Ela tem o direito de existir e fazer os jogos merda dela se ela quiser. Agora, o que eu acho absurdo é as empresas... Porque o que as empresas... Fazem hoje em dia? Valeu, Seifa. As empresas têm medo dessas pessoas hoje em dia. E isso já começou há muito tempo. Muito tempo. Eu lembro do Resident Evil 5 ser acusado de ser racista porque tu passava na África e tu matava as pessoas na África lá que era tudo negão. Então, tipo assim, as empresas ficam com medo da reação dessa galera que nem vai jogar. Então, eles contratam essa empresa aí para poder lacrar e deixar essa galera lá para amaciar o ego deles. Ah, não. Aqui, estamos pagando pedágio para vocês aqui. Então, deixa a gente fazer o nosso jogo. E o jogo fica uma merda. E você pega o God of War e fala... Pô, o God of War precisa dessa porra? Precisa de agente da lacração no God of War? Pô, nossa. Assassin's Creed? Ah, pô. Na época do Viking? Ah, não, não, não. Batman? Esse Batman aqui é uma viadade do cacete. Terrível. Terrível. Isso aqui estava de graça no Game Pass. Ninguém jogou. E tem gente que gosta, velho. Não, o Hogwarts Legacy, ele só vendeu porque tentaram boicotar falando que não dava para fazer personagem trans. Aí, todo mundo comprou. Se tem muita gente que não gosta dos jogos da Sweet Baby, é uma questão de tempo para ler a falência. Não vai fazer diferença nenhuma aqui a lista de... Vai, a falência, sim. Não vai fazer diferença no final das contas, né? Vai. Então, é isso daí. Está todo mundo dividido agora. Gamergate 2.0 agora com a Sweet Baby. Seja bem-vindo ao século XXI. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Cara, por que ele plagiou essa música do Pink Floyd, cara? Isso aqui é um plágio da música do Pink Floyd, não é? Dá um nervoso dessa porra porque pensa que vai tocar a música do Pink Floyd e aí toca outra porra e muda. Quer ver? Caraca, meu Deus do céu. Pô, vou instalar o quê? Eu tenho que instalar o Firefox. Olha isso. É isso que vocês chamam de PCista? Olha isso. Um streamer que não consegue simplesmente utilizar um mero navegador. Baltar, tu é a vergonha da profissão. Cabeça de filtro de água. Se liga! 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 Se liga!